Música Música Aplausos 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 A fonte se enxunida, limpe o nosso grande entrego A fonte se enxunida, limpe o nosso grande entrego A fonte se enxunida, limpe o nosso grande entrego Eu vou dar ninguém, mas já não é o inimigo, ele vai virar Eu vou dar ninguém, mas eu não vou deixar Amém. Amém.